E como com o tempo aqui em São Paulo, minha mãe casou-se novamente, meu padrasto também músico, toca violino, e aí foi onde eu... Até o padrasto. Até o padrasto. Que coisa, né? Como é que... une, né? É um imã. É, verdade. E foi através dele que eu me tornei multistrumentista, né? Eu faço violão. Ah, você é multistrumentista. E eu toco saxofone também. E foi através dele que aí eu fui aprender as notas, né? O claves, o instrumento em si. Foi através dele. Tá vendo que legal? E foi só desenvolvendo. Foi só desenvolvendo. Em 2009, eu prestei um concurso, eu entrei na Guarda Civil Municipal aqui de Barulhos. Daqui a pouco você conta seu marido. Daqui a pouco você vai pensar. Não pode contar tudo numa mesma pessoa, né? Vai ficar assim, dá um... Não vai ficar surpresa pra depois. Ó, vocês já viram que ela é uma pernambucana de sangue. E é uma paulista de naturalidade aqui. Já tá acostumada aqui na cidade. Mas em Barulhos, tem quanto tempo que você mora? Desde que eu cheguei. Ah, então... Eu era os meus 7 anos. Não morei em outro lugar. Só aqui em Guadalhães. Cheguei com 7 anos. Hoje tô com 28. Então, todo esse tempo que eu tô por aqui. Não tem jeito. Não foi embora, Maurício. Ah, que legal. Ó, pra gente continuar daqui a pouco o papo. Vou fazer, claro, ela cantar já a primeira música aqui. Ô, Nelsinho, boa noite, Nelsinho. Você tá bem, Nelsinho? Tá com saudade de você já? Tá demorando pra passar essa semana, não tá? É nada, a gente tá voando. Voando, ano. Ah, é um agradecimento especial. Hoje a minha depiladora Nina Moretti não cuidou de mim porque não deu tempo. Ó, Nina, eu traí você hoje. Acho que quem fez meus pés e mãos foi a Elaine, a sobrinha da Mina, viu? Mas ela é tão boa quanto você também, viu? Fica com ciúme, não. Ô, Natália, faz uma música aí das antigas pro pessoal ver. Porque eu quero que o pessoal note que você é eclética. Você canta vários ritmos musicais. Canta a bijuteria pra mim, que eu amo essa música, gente. E ela vai cantar aí daqui a pouco o nosso bate-papo continua. Enquanto isso, Nelsinho está no seu trotafoando, Natália. Adoro. Amo. Vai dar bala, menina. Quando a noite cai É que eu sinto a falta do que você me faz Saudade que não passa É Natália Cavalcante ao vivo É Natália Cavalcante ao vivo É chonada demais E tanta insegurança Me deixou a Deus Amei você Sem truque e sem maldade Fiz no meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer Pra lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a beijudeia Nas mentiras, nas palavras doces Enganhou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto E sujo o coração vazio Amei você Sem truque e sem maldade Fiz no meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era a beijudeia Nas mentiras, nas palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esponde o coração vazio Parabéns, Natalya Obrigado Gente Eu falo sempre essa frase Quem sabe faz algo Gente, muito bom Essa música quando você toca Normalmente é porque a galera lá Pede ou porque faz parte do seu repertório Já mesmo das músicas antigas? Olha, já faz parte do meu repertório Eu gosto muito de Bruno Maconny Muito bom, né? Chitãozinho Chororó Gosto demais São músicas que... Ai, eu vou pedir pra você fazer Chitãozinho Chororó hoje, hein? As pessoas acham que tá meio velho Mas coisa boa é assim, né? Coisa boa não fica velho É igual vinho Ah, você quer trazer uma aguinha pra gente? É bom, né? Olha, gente Tá vendo? Chegar atrasada dessas coisas, né? Brigadão, viu? Obrigada Qual é o seu nome? Evelize Evelize Prazer, viu? Obrigada pela sua presença No programa da Meg Espero que vocês venham várias vezes ainda Então, fala mais um pouquinho pra mim Você disse que toca violão Isso Vai falando aí Fala um pouquinho de cada coisa Que depois eu vou entrar na parte de Como você ganha sua vida fora a música Certo Então, eu toco violão Toco saxofone E com o meu padrasto Eu aprendi um pouquinho do violinho também Quando eu tinha 11 anos Nossa, tem uma pessoa Um menino De uma dupla O Natalya aqui Ele faz sertanejo com violão Nossa Lincoln e Rafael Estou até pra trazer eles aqui Menina, ele faz Muito legal Fica muito bonito Instrumento muito Embora seja meio erudito Mas casa muito, né? Não, casa E ficou lindo Porque acabou se tornando uma novidade, né? Sim E você deveria trabalhar umas duas Os meus shows eu levo saxofone Entre uma música e outra Eu acabo fazendo junto quando eu to com a minha banda, né? Eu to com a banda completa Trabalho com a banda Então, eu ia te perguntar Porque depois quando a gente for divulgar o seu trabalho assim A gente tem que dar esses detalhes para os nossos espectadores E vou aproveitar também e já agradecer, né? Porque o nosso programa está sendo líder de audiência aqui da Talento News E eu tenho que agradecer a todos vocês Meus parceiros, donos de bares, meus amigos, amigas, familiares Os cantores que estão sempre apoiando, né? Muito obrigada, gente É muito bom saber que vocês estão aí, ó Ligadinha na Meguel Com os artistas que estão sempre fazendo um trabalho legal Então, você estava dizendo que do Sacris, do violino Isso E fora a banda que você falou Que você também tem a banda Que a gente vai entrar em detalhes depois Você já tentou fazer sozinha mesmo o violino com a música sertaneja? Não, eu nunca tentei Tenta, Natália Mas fica a dica, né? Tenta, Natália Tenta E se você conseguir, você fala Eu consegui, eu vou Vem fazer aqui, Julio Vem, isso Não, mas com certeza Eu quero mesmo exclusividade Vem fazer aqui Porque, menina, é muito lindo os meninos fazerem É, né? Muito legal E eu quero trazer eles aqui E se torna um diferencial, né? Sim O próprio saxofone já causa uma Um impacto, né? É, né? Quando a gente Quando eu tiro o sax pra tocar assim Que as pessoas olham, pô Ela canta e tá puxando o sax Vai fazer o sax Já vê, né? Já dá aquele impacto Já dá aquele impacto Tudo que é, né? Tudo que é diferenciado A pessoa vai com certeza comentar E prestar mais atenção Isso Porque a mesmice Todo mundo faz Você tem que estar sempre inovando, né? Sempre inovando Fala, né? Assim, quer um pouquinho de água Assim, ó Hoje tá geladinha, tá da hora Então, Natália E que bairro você mora em Guarulhos? Eu moro no Jardim Albertina Fica ali próximo ao Shopping Bom Sucesso Praticamente em frente Nossa A menina Peraí, quem foi que veio semana passada? Se não me engano, também era de lá É Moro pra aqueles lados Só que eu não sabia que existia esse bairro Jardim Albertina Jardim Albertina É, conhece lá pro lado aqueles Naguma Aquelas coisas É antes do Naguma um pouquinho Quando você pega a Dutra, né? Ali, sentido shopping Entra no Poço Sacamuta E é aquele primeiro bairro ali à direita Então, aí de novo eu vou ressaltar, tá vendo? Tem um monte de artista nosso aqui da cidade Ah, vamos mandar um beijão, né? Pra Atibaia e Nazaré Paulista Que o Nelsinho ainda assim com tudo acabou me cortando Então, vamos agradecer Porque todos os bairros de Guarulhos tem um cantor agora Que bom, né? Acho que existem muitos talentos escondidos, né? Um beijo pro Murilo, claro Murilo, prefeito de Nazaré Paulista É, então O Murilo toda semana eu mando beijão pra ele Ele falou que vai vir me visitar Ele é lá do Terra Valente É o prefeito eleito de Nazaré Paulista Beijo, Murilo Então, e aí Os barzinhos da cidade Eu costumo dizer isso Pros próprios donos dos bares, né? Que a gente tem que apostar Já que hoje em dia Infelizmente, por causa da crise, né Natália? Você também vai com certeza concordar Hoje em dia não existe um cachê De repente merecido pros artistas devido a crise Então eu falo pros artistas Pros donos de bares Aproveite os artistas das nossas cidades Pra poder conseguir até fazer um cachê Que tudo bem, que não seja tão alto Mas que você valorize um pouco mais O artista da cidade, o trabalho Valorizando tanto sua casa quanto o artista Porque o artista que trabalha com a Meg Oliver Eu sempre ressalto isso Eles têm muita humildade É um ajudando o outro sempre Né Natália? Já fizemos trabalhos juntos Você até chegou me indicar pra alguma casa Eu indiquei você A gente tá sempre tentando fazer um trabalho em conjunto, né? Mas você não depende só da música pra sobreviver, né? Não, não dependo só da música Ainda não, mas tem essa vontade, ou não? Tem essa vontade Tem essa vontade Acho que todo artista Que trabalha com música Seja em um bar Em dois bares Em três, quatro Sempre tem essa vontade, né? Mas, infelizmente, hoje ainda não consigo É Mas também não posso cuspir pro céu, não, viu? O que eu faço hoje profissionalmente Fora a música Sempre foi um desejo meu também Desde criança, né? Em 2009 Eu tava... Em 2008, prestei Com 19 anos de idade Com 19 anos de idade